O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, defendeu eleições pacíficas quando falava à imprensa no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo chefe de Estado, João Lourenço, com quem abordou questões de âmbito político e social, com realce para a realização das eleições no país e o processo do registro eleitoral oficioso. Com o Presidente da República, João Lourenço, Adalberto Costa Júnior abordou também a questão do diálogo permanente entre o governo e os líderes dos partidos políticos. Deixei também a ideia, no que intervenho em habitual, de que pessoas inteligentes, pessoas de bem, fazem sempre procurar o melhor e não em sentido inverso. Portanto, eu estou convencido que nós estamos a dar passos positivos, no sentido de proporcionar ao país o melhor ambiente. E no que diz respeito à UNITA, este sempre foi o nosso propósito. Numa outra audiência no quadro do diálogo com os líderes políticos, o chefe de Estado recebeu o líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Mimia Simbi, com quem abordou também questões ligadas à atual conjuntura política e social do país. Uma semana muito boa para Adalberto Costa Júnior, que reclamava espaço mediático, David Mendes. Foi um bom momento no Palácio. Eu acho que o Presidente cumpriu com a sua função de ouvir os líderes dos partidos políticos e membros do Conselho da República. Me chama a atenção o facto de se ter, o Presidente da UNITA ter chamado aqui a questão de eleições pacíficas. Espero que isso seja sério, não é? Ele disse que as eleições não devem ocorrer em ambiente de violência. Sim, por isso é que eu acredito. A nenhum nível. Espero que seja sério. Tão sério que ele deixe de instruir os seus militantes para atacarem outras pessoas. Ele tem instruído os seus militantes para atacar? Tão sério, tão sério que devem instruir os seus militantes para que as redes sociais não sejam uma área de ataque às pessoas, de crucificar as pessoas e de ofender as pessoas. Está a fazer uma acusação líder da UNITA. Tão sério que exige que os pronunciamentos dos seus secretários provinciais sejam pronunciamentos de concórdia e de paz social. Não, há uma expressão, e estamos no período da paz, aliás, houve um culto, eu comendo. Mas se você quer ver esta acusação que faz a vida mesmo? Deixamos chegar lá, veja, há uma expressão bíblica que, pelos seus frutos, os conhecereis. As pessoas são conhecidas pelos seus frutos. E, portanto, só as palavras não chegam, os atos têm de ser condizentes. Dizer, por exemplo, que, e eu iria chamar uma espécie de milícia nas redes sociais, atacarem, insultarem, e eu já disse aqui, até membros. Uma vez eu perguntei, quem é que paga pessoas para insultarem governantes, por exemplo? E eu não acredito, Amilcar, eu não acredito que alguém de moto próprio e, como se tivéssemos a falar de cogumelos a crescerem à sua sorte, crescesse uma organização nas redes sociais que age em simultâneo muito bem coordenada para fazer insultos, para fazer ataques adversários políticos. Não, para dizer que, dito e muito bem, depois do encontro com o Presidente da República, precisamos ver isso a ser reproduzido em atos. É muito simples. É porque as pessoas são conhecidas pelos seus frutos e por aquilo que acontece. Aliás, há provas, por exemplo, depois do Acórdão 700, naquele período, houve antes um período de muita violência contra adversários políticos, e aqui estou a falar, por exemplo, da questão que aconteceu contra os militantes do MPLA. Depois houve um abrandamento e depois houve outra vez uma retoma. O que se espera, aliás, depois dos eventos do Sansa Pombo, em que, naturalmente, o Tribunal terá de cuidar. Mas as imagens não nos dizem outra coisa, aliás. Eu me proíbo de dizer aquilo que os meus olhos não veem e, portanto, me autorizo a dizer aquilo que os meus olhos veem. Até prova em contrário. Aliás, porque eu nem sou cego. Depois daquilo que aconteceu, é preciso mesmo dizer, queremos ver para crer. Queremos mesmo ver para querer. David Mendes, mas Adalberto Costa Júnior não é um líder honesto? Não é sincero? Deixa-me chamar aqui a colação seguinte. Responda a minha questão, por favor. Deixa-me trazer. Eu vou chegar lá. Deixa-me chamar aqui a colação seguinte. O ano passado, o Presidente da República convidou algumas personalidades para um almoço de confraternização em razão à paz. O líder da UNITA não esteve presente. Isaia Samacuva e outra militante da UNITA, como nacionista, foram convidados. Houve uma pressão, houve, sei lá, um disse, não disse, ofensas no meio. Essas pessoas não foram. O líder da UNITA não foi. O que é que aconteceu agora? O líder da UNITA foi convidado e não foi. Preferiu, sei lá, como dizem, passear e ir fora. Que mensagem é que passou? Um ato tão importante, não é? Mas não deverá ter comunicado o Presidente da República. Um ato tão importante como a paz. E ele diz que quer eleições tranquilas. Se a paz é a base de eleições tranquilas, como é que, num ato como este... A UNITA fez uma nota de imprensa dar conta de que iria participar ou observar as eleições na Hungria. Sim, podia ter delegado. Podia ter partido um dia antes. Até um ato inamistoso. Porque o ano passado reclamou por não ter sido convidado. Este ano é convidado e diz... Isto não é para mim. Mas, Amílcar, permita fazer uma pergunta. Há uma coisa mais importante do que a paz entre nós? Há alguma coisa que preze a um angolano e, no caso, um líder de partido político que acontece lá fora, superior à paz? E numa situação em que nos encontramos, a pergunta é mesmo esta. Aliás, diz-se que normalmente não falta tempo é porque você não é prioridade. Não é falta de tempo é porque você não é prioridade. E, portanto, esse almoço que decorre exatamente em comemoração da paz, decorre num período em que nós temos alguma tensão em relação ao ambiente político, nós temos um líder que prioriza outros aspectos da sua vida política, com todo o respeito... Ele deveria ter declinado este convite para ir à Inglaterra. E por isso é que eu pergunto, aliás. Não tenho de dizer o que é que eu tenho. Ele poderia até retardar. Mas a pergunta é mesmo esta. Há alguma coisa mais importante que a paz? Há alguma coisa mais importante que esse encontro simbólico entre angolanos num almoço de paz? O que é que isso representa? Mas se o meu pai não vai para um encontro, o que é que isso significa para mim como filho? E é preciso dizer, Amílcar, as palavras têm que condizer os atos. Porque quando as nossas palavras não condizem os atos, de nada vale. O líder da FENALA, que foi recebido pelo Presidente da República, disse à saída da audiência que a FENALA nunca vai enverdar pela violência porque é pelo diálogo. Quem conheceu o Presidente Alden Roberto, quem teve possibilidade de estar...